Você já sabe que no quadro Dois Pontos é você que decide o final de uma determinada situação que pode acontecer no ambiente de trabalho. Queremos saber como você agiria em uma situação como essa. Nossa, caiu um dia mais na minha conta. Acho que o pessoal do financeiro só pode ter errado. E agora? Vamos ver o que as pessoas responderam nas ruas sobre esse assunto. Eu comunicaria ao RH. Com certeza eu devolveria, porque não compensa a gente ficar com nada que não é da gente. Se caísse um dinheiro a mais na minha conta, com certeza eu iria analisar primeiro para poder, né? No caso aí, se eu devolveria ou não. Primeiro eu ia analisar. Próxima semana vamos saber qual seria a atitude da maioria dos internautas diante da situação encenada. Continue votando na nossa enquete no nosso site. Obrigado. Obrigado.